Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos em mais um vídeo do canal. E hoje trago pra vocês mais uma gameplay e também o download de um patch clássico para o Playstation 2. Desta vez é o patch Legends 2005, feito com base no In Eleven 8. O jogo é extremamente raro, muito bem feito e totalmente livre de bugs, o que é o melhor de tudo. Vocês viram aí na apresentação do game no início, que é o vídeo de abertura do jogo, desde apresentações até as escalações uniformes, é realmente espetacular. Não tenho a menor dúvida que é um dos melhores patch que já apareceram aqui no canal. Simplesmente fantástico. Bom, vocês sabem muito bem aonde encontrar os links dessa grande relíquia, que é lá no blog do canal. Então bora lá fazer mais uma gameplay. Olha aí, começando pelas seleções. O formato é bem diferente daqueles que nós estamos acostumados com o Pro Evolution Soccer, né? São quatro abas, mas repleta de times. Neste caso aí das seleções, olha aí, tem praticamente todas as seleções brasileiras que marcaram época no futebol. Além de outras seleções históricas também, como Alemanha, França, Holanda, enfim, dentre outras. Nesta aba aqui, nós temos várias equipes europeias que também marcaram época na história do futebol. Desde Real Madrid, Barcelona, Manchester, Juventus, enfim, tem várias equipes aqui e vários jogadores clássicos também. Nesta terceira aba aqui, tem mais alguns clubes europeus e lá no final tem alguns sul-americanos, como River Plate, Boca Juniors, Penharol, Nacional, San Lorenzo, Valley Sarsfield. E por fim, na última aba, temos vários clubes brasileiros, olha aí. Fluminense, Corinthians, São Paulo, vários Palmeiras e Santos, Flamengo, Grêmio, Internacional, várias equipes históricas também. Espetacular, é um dos maiores pés que apareceram aqui no canal sem dúvida. Vou jogar aqui com o Brasil de 94 e reeditar a final da Copa daquele ano contra a Itália de 90 a 94 também. Olha aí os uniformes aparentemente idênticos àquela época. E o padrão segue o mesmo, 5 minutos. Vou dar uma passada rápida aqui nos estádios. E ao que parece, não foram alterados. São os mesmos do Ineleven 8, mas se eu estiver errado, alguém me corrija aí. Vamos escolher qualquer um mesmo, é só pra fazer uma gameplay simples. Vamos lá jogar no Japão. Olha as escalações aí, aparentemente estão ok. Aliás, essa aí eu sei de cor. Acho que foi a primeira Copa do Mundo que eu acompanhei de verdade. Desde álbum de figurinha, a bandeira, tinha até a camiseta. Mas enfim, bora lá pra gameplay. E aí E aí Hoje é o Exhibição de Félix. Perú contra o Paraguai. Hoje é o que está acontecendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Bom, galera, vocês perceberam aí durante a entrada das equipes que deu uma oscilada aí nos frames, mas é porque eu estou jogando no emulador e gravando ao mesmo tempo, né? Se eu não estivesse gravando, estivesse apenas jogando no emulador, rodaria 100% na velocidade total sem problema nenhum. Mas gravar ao mesmo tempo não tem jeito, meu PC não tem muita memória e aí dá esses lags. Quem também não tiver um PlayStation 2 e quiser curtir essa relíquia, dá para você jogar pelo emulador. Aí na descrição do vídeo eu coloquei um link de um tutorial ensinando passo a passo a configurar o PCSX2, que é o emulador de PlayStation 2 para PC. Tentei explicar ao máximo, bem detalhadamente, para que todo mundo conseguisse entender. E a dica que eu deixo aqui é que para você jogar aí de forma satisfatória, é fundamental que você tenha um processador dual-core e também uma boa placa de vídeo. Se não, infelizmente, não tem chance. A rapaziada, vale sempre ressaltar que lá no blog do canal vocês encontram não só este jogo para download, como mais de 100 pets de PlayStation 2, PlayStation 1, PSP, Super Nintendo, PC, enfim, tem muito jogo lá. Tem brasileirão atualizado, tem campeonato argentino, tem outros pets relíquia, tem pets da Copa do Mundo Brasil, tem pets da Copa de 2010 na África, enfim, tem muito jogo lá. Dá uma passadinha lá no blog que vocês fazem o download e aqui no canal vocês conferem a gameplay. E aí 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 O que é isso? e aqui e aqui e aqui e aqui e aqui e aqui O que é isso? Bom galera, vou ficando por aqui, deu pra fazer um golzinho E eu acredito que deu também pra perceber, pra ter uma ideia do que é essa grande relíquia desse patch para o Playstation 2 Como falei lá no começo da gameplay, não tenho dúvida de afirmar que é um dos melhores patches que já apareceram aqui no canal Sem dúvida alguma, é fantástico Vocês podem fazer o download dessa preciosidade lá no blog do canal E eu vou ficando por aqui, quem sabe aí eu ganho um like e ainda uma inscrição de vocês Um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo E enfim... E aí E aí Sous-titrage ST' 501